E aí, tamo de volta com Warriors Orochi 4, ahn, vamo lá, the final chapter, the power to cross time, chuta em Doji, a menininha dos paninhos e Neza, vamo lá, a gente tem que voltar no tempo e impedir alguma coisa aqui, tudo viagem no tempo, cara. Derrotar 500 inimigos com magia, derrotar todos os oficiais, completar a barreira em 9 minutos, vamo lá, ah lá, o boneco de neve nas costas do, do chuta em Doji, haha, olha isso, chuta em Doji é um boneco bem legal. Olha os caras, pulo atrás da gente aqui. Maluco, canhão d'água. Ah, ele suga as coisas pra dentro do... da parada dele, né? A missão fracassa se o Aji chegar, né? Beleza, defendemos aqui. A Daki é aliada da gente ou é inimiga nessa missão aqui? Ela é aliada. Especialzão. Eita! Ilusão do Shingen Takeda, vai morrer. Beleza, Genki Dama zona. Vamo capturar outro lugar. Não tem cavalo melhor que esse, galera, na moral. Cavalo do Lubu é muito foda. Venham! Eu, eu adoro! É isso! Ele usa o Esse Special da Espada de Cachaça. Haniei! Leve! Especialzão! Conseguimos! Agora é garantir que esse lugar fique com a gente por bastante tempo, né? Vamos lá! Vamos lá! Junta todo mundo aqui pra tomar a espadada! Junta geral! Morreu! Foi bastante inimigo, né? Hum... Chegamos aqui! Vamos lá! Quem é que tá correndo da gente, hein? O cara voltou lá pra dentro! O macaco tá matando ele! Matei! Hahaha! Vamos farmar um especialzão aqui! Junta geral! Tchau! Hum... BICHA? É muito bom com a alienação! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 como ir lá no meio agora. Essa é a parte que o Hades aparece na história, né? Quando ele rouba... É... Quando ele rouba os poderes e aparece do nada, né? Acho que é aqui que ele faz um acordo com o Odino, né? Genkidama pra dar aquela limpada. Essa é a primeira missão que o Hades aparece. Agora que eu tô me lembrando. A gente tá voltando no tempo pra impedir o Hades de ganhar os poderes dele. Espada de cachaça! Eu gosto muito mais do Neza humano do que o Neza... robô, cara. Aquele Neza robô é a coisa mais ridícula que existe. Não faz sentido nenhum. Maluco! Eu não tinha usado essa habilidade ainda do Chutendou de virar uma bomba a cachaça dele. Eu acho, sinceramente... Que essa habilidade... Eu esqueci o que ia falar. Eu esqueci o que ia falar envolvendo a habilidade dele. Eu acho que essa habilidade mágica da Relíquia Mágica não é legal de usar com a espada. Eu acho que o Chutendouji combina melhor com outra Relíquia. Talvez uma Relíquia de Fogo. Beleza, pra onde é que eu vou se tá fechada a parada, hein? Especialzão! Vou usar a Genkidama pra deixar de ser trouxa. Abre a porta aí, maluco! Vamos acabar com todo mundo aqui. O mesmo especialzão. Beleza, mata tu... Uai! Não completou a barreira em 9 minutos. Sacanagem! Morre, Tatakatsu! Ok! Dava pra ter terminado se a gente fosse um pouquinho mais rápido. E aí? Ei! Agora o Hades apareceu. Vamos ter que brigar com ele Tem que segurar ele Até a barreira ficar completa Especialzão Maluco Deu uma surra em geral Esse personagem é maravilhoso Chute em Doji É um minuto É um minuto segurando o Hades aqui Vamos prender ele Eu vou ficar combando ele infinitamente aqui Oito segundos Vem pra cá, maluco Ae, conseguiu Olha o cara bêbado Chute em Doji bêbado De tanto lutar Bêbado Oh, louco Eu não sei se deu uma cinemática Ou alguma coisa Eu pulei tão rápido Mas acho que não deu nada não Ah, viajaram no tempo Uma missão da Daki Uma missão da Daki Parece que Ué Ah, no capítulo 2, cara A pesquisa de Daki Ela quer informação dos braceletes Vamos lá Ah lá A gente vai com a Gang Gangrena A gente vai com a Gang Gangrena Fazer a missão Quer ver como é que eles vão acabar Trazendo a porra do Orochi de volta Quer ver como é que eles vão trazer o Orochi de volta, cara Investigando os braceletes Toma Beleza Resetou aqui Vamos usar o especialzão Usa o outro Dodomeki Orochi-sama É muito massa, cara O Orochi vem Dá um porradão nele Especialzão Dodomeki Eles estão tudo nível alto Então o nosso DPS Tá bem alto Esse cara é aprendiz do Orochi Esse cara é aprendiz do Orochi, né Ele usa todas as skills do Orochi Só que nível baixo Muito fraco ele Ele faz tudo o que o Orochi faz Ele faz tudo o que o Orochi faz Só que mal O Kotaro fuma Por isso está cheio de ninja dele, né? Genki-Dama Genki-Dama Vai morrer, Kotaro Vai morrer, Kotaro Toma Os caras recuaram Hum, chegou o Minamoto Vou ter que matar os dois Ah lá, o Minamoto está morrendo Para os grifos Maluco, morre, grifo Aê, morreu Vou voltar a quebrar a coluna Do meu cavalinho Ok Uma missão bem sucedida Benkei E ele vou recuar Cara, eles querem trazer o Orochi de volta Cara, eles querem trazer o Orochi de volta Genki-Dama Genki-Dama Fizemos uma limpeza boa aqui, hein Vamos ter que entrar pelo outro lado Ah, pegou na parede A parada que eu joguei pegou na parede Nossa O Sasaki Kojiro Morreu Morre, maluco Matamos o Sasaki Kojiro também Redemoinho do Javali É muito massa, né Enche tudo de novo E o que é mais fácil E o bem Ele vai ter o chão É muito bom Então, pode ser Quero me dar Tem que falar Tá Agora É muito boa Tem que falar Vou matar o chefão com o porcão Seja lá quem for Eita, só sumou Venham É javali versus javali aqui Oh, mas a munidade Ficou esquecido aqui, não ficou, galera? No Warriors Oroch 4 O Mazamune, ele era um baita de um vilão no Warriors Oroch 3 No quarto jogo, ele ficou esquecido Acho que eles não conseguiram nada, né? Ah lá, o treinamento Os caras estão ficando em nível alto Eu vou mandar de novo Vai Vai todo mundo Pegou nível 100, eu troco Vamos ver a próxima missão O resgate de Odin A mágica de Kaguya funcionou e trouxe o exército de volta passado Você precisa lutar com Hades e resgatar Odin Caramba Shinkai Shinkai Jiao-chan E Ginkyo São personagens maneiras É Vamos dar upgrade na Na Ginkyo Que é uma personagem É uma personagem forte Pronto 31 Ela não tem Ela não tem os especiais, coitada Pronto Simbueras 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 Vamos lá Botar as mulher pra resgatar o Odin, cara Essa aqui é a que surfa Se eu não me engano Essa mulher surfa no escudo dela Especialzão Essa daqui ela desliza no escudo dela Especialzão Mais um especialzão Vou encher tudo Hadouken Tadinha do grifo, cara O que é você? E aí Morra, grifo Mas o que esse cara tá fazendo aqui? Especialzão Genkidama Eu vou guardar pra dar um especial duplo Boa, derrotamos Aquela porta não vai abrir, né? Quem tem que chegar aqui? Eu ainda não me liguei, quem tem que ir pra lá? Eu vou matar esse inimigo aqui na porta Vai que é aqui que tem que matar, né? Esse Ciclope aqui Ah lá, abriu o portão, né? Ah, era isso Beleza, Zeus tá indo pra Shrine Ah lá, tá caindo um raiozinho Ela tem algum combo que faz cair raios Isso é muito legal É quatro fracos e um forte Que faz cair raios Que faz cair raios Ah, eu acho que as ele não pode ser A Ciclope aqui Ah, eu acho que as ele não canta Alá o Hades! Lá no meio tem passagem, agora é que eu tô procurando... Ah, tem um... Nossa, olha isso! Vou usar o especialzão aqui pra ver se não dá dano nenhum dele. Agora deu dano, ó. Matou. Olha isso! O especial da Jaoxan é bem merda. Olha isso! Olha isso! Eu vou pro outro lado rapidinho. Matar os inimigos do outro lado. Especial! Genkidama! Acabamos com os parça do Orochi. Do Orochi não, do... Do Hades. Martelão! Beleza, matamos todo mundo. Vamos acabar com o Hades agora. Pera... Pera, Odin tá batendo na gente também? Morreu. Odin bate na gente também, não entendi. Tratando por... Eu não entendi. cleareda! Oh! Aaaah! Tô! Tô! Viu, tô! 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 Caraca, Odin Para com essa porra, velho Olha isso, cara Sabe o que eu acho zoado? O exército de Hades Ser composto por Soldados normais, né? Poderia ser um exército de mortos-vivos Agora, viu? Agora a gente tem que abrir passagem Para o Papai Odin fugir Olha, um grifo Toma Fechou o portão Para abrir o portão tem que matar todos os bichos, é? Genkidama Genkidama não Vamos usar o especial normal Boa, morreu tudo, acabou Morreu tudo, né? Aaaaaaah Mas, bicho Maluco, Odin está tendo que atropelar todo mundo Maluco, Odin está tendo que atrapalado todo mundo Começar Maluco, o inimigo e o inimigo Maluco, o inimigo é difícil Maluco, a verdadeira Maluco, a verdadeira Maluco, a verdadeira E aí Maluco, a verdadeira Maluco, a verdadeira Maluco, a verdadeira Maluco, a verdadeira Caraca, outro gigante Grifo, os bichos ficam nascendo Toda hora Desgraça Especialzão Maluco, só tem cara chato Mais uma emboscada aqui Cara, esses malucos tem muita vida Agora tá morrendo tudo Boa, mato gigante Boa, Jin tá louco Indo lá na frente Boa, Jin tá louco Boa, Jin tá louco Boa- Boa, Jin tá louco Boa, enseñou Boa, Jin tá louco Cara, tem um lá no canto Que se recusa a morrer, cara Ele tá, olha isso Especialzão Agora em área Olha o tanto de XP Que merda Pra matar essas criaturas mágicas Tem que ter dano mágico E eu tô sem dano mágico Beleza, derrotamos o Hades Ah, desgraçado Acho que acabou, né? Acabou Agora a gente vai ter que explicar pro Odin Porque a gente voltou no tempo pra salvar ele Ah Pula Pula, 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 pula luta com ele de novo. Aí ele volta de novo. Beleza. Pula, pula, todos os diálogos inúteis, blá, blá, blá. Jogo de porrada, ninguém liga. Agora temos duas missões pra fazer. Uma secundária e uma da história. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente vai ter o caminho para o submundo. Uma aliança temporária com Odin foi formada. E tem essa outra aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!